O formato do vídeo de hoje será diferente. Vamos aderir ao Marília Responde. Por quê? Acontecem diversas perguntas nos comentários, nos vídeos que eu libero semanalmente, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no site, no e-mail, em todos esses canais. E para responder algumas das dúvidas mais frequentes, vamos falar que esse vídeo vai ser uma espécie da dica, da dica, da dica. Aproveite, se você gosta desse tipo de formato de vídeo, deixe a sua curtida, porque assim eu vou saber que você gostou e vou fazer mais vídeos dessa maneira. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Vamos então à primeira pergunta de Kiscot M. Benny. Se eu não li o seu nome corretamente, coloque aqui nos comentários, porque da próxima vez eu prometo que eu vou ler. Mas a pergunta foi... Queria saber se há a possibilidade de dar pausa durante a gravação do vídeo para depois continuar gravando. É algo muito importante para o meu trabalho. Eu já gravei uma dica com esse assunto e você vai fazer o seguinte. Vai baixar um aplicativo chamado VideoCam+. E assim você vai conseguir fazer uma gravação, pausar, continuar essa gravação ao mesmo tempo em um único vídeo. Vou colocar inclusive nos comentários aqui desse vídeo todos os links das dicas que eu já dei e que eu acho que vai responder as próximas perguntas também. A segunda pergunta foi de Daniel Luiz. Olá! Olá Raquel! Olá Raquel! Tudo bem! Olá Raquel, eu sou Marília. Gostaria muito que me ajudasse a entender o mapa. O mapa da Apple não consigo colocar o GPS com voz. É o seguinte, Daniel. Infelizmente no Brasil o Mapas da Apple não tem o guia como a gente tem o curva por curva por voz no Google Maps, no Waze. O Mapas ainda não funciona no Brasil para fazer esse tipo de guia para você. A outra pergunta. Luciana... Os sobrenomes estão difíceis, viu? Luciana Vanzela. Ela perguntou... Marília e equipe, muito bom dia. Por gentileza, tenho uma dúvida a respeito do iPhone X. Se ele desbloqueia por reconhecimento facial, caso você esteja dormindo, por exemplo, basta que alguém posicione o céu diante do seu rosto para que este seja desbloqueado. Não me parece seguro. Então, Luciana, a Apple já respondeu essas dúvidas. Ela apresentou em um determinado vídeo e isso não vai acontecer com o iPhone X. Ele somente será desbloqueado se você estiver com os seus olhos abertos. Então, pode ficar tranquila se o problema foi esse. A outra pergunta foi... O símbolo quando fica na cor verde significa que a sua bateria está carregada ou então ela está acima dos 20%. Quando ela está amarela significa que você ligou o modo de pouca energia e assim o seu iPhone conserva muito mais a sua bateria porque vai desligar diversos recursos do seu aparelho. E quando ela fica vermelha significa que você está ficando com pouca bateria, abaixo dos 20%. Precisa colocar para carregar. A outra pergunta de Maria Helena Marziali. Oi Marília, a bateria pode ser substituída? Sim, ela pode ser substituída e você pode fazer essa troca em qualquer loja da Apple ou então em uma autorizada. Como eu estou vendo aqui logo abaixo uma pergunta que é parecida com essa, que foi de Paulo Anselmo, que ele fez o seguinte comentário. Por que estou carregando, meu céu, três vezes ao dia? O que é que acontece? Paulo e Helena. Se vocês estão precisando carregar o seu telefone com muita frequência, isso pode ser por dois motivos. Ou porque a bateria está ruim ou então porque você está utilizando com muita frequência o seu iPhone. Eu, por exemplo, estou agora nesse momento com um iPhone 8 nas minhas mãos e eu utilizo muito ele no meu dia a dia. E eu carrego facilmente duas vezes por dia. Então depende. Se você está com o mesmo uso e ele está descarregando mais rápido, é porque a sua bateria está ruim e você precisa repará-la. Que você pode fazer em uma loja da Apple ou então em qualquer autorizada. Neidjane Moraes perguntou, Marília, só posso usar acessórios da Apple como fone de ouvido, carregadores e capa carregadora. Neidjane, excelente pergunta. E eu aconselho que você utilize sim os produtos da Apple como também você utilize, procure ver os produtos que tem o certificado que a Apple atestou que aquele produto é bom. Como é que você sabe disso? Procure nesses acessórios que não são da Apple se eles possuem o certificado MiFi. Normalmente isso fica na traseira da caixa. Se tiver, você pode usar tranquilamente esse produto. Foi certificado e não vai estragar o seu iPhone ou então o seu iPad. Próxima pergunta. Eu estou com um problema com os nomes difíceis, viu? Kleber Signore. Será que é Signore ou Signore? Kleber perguntou. Estou completamente arrependido de ter atualizado o meu 5S. Uso o telefone o dia todo e a bateria durava 8 horas tranquilamente. Depois dessa atualização para o iOS 11, a bateria não dura 2 horas. Espero que resolvam este problema rapidamente, senão irei voltar para o iOS 10. Kleber, é por isso que assim que o iOS sai, eu costumo falar para os meus alunos que espere um pouquinho. Não é para correr para fazer a atualização do aparelho, principalmente se você tem, como é o seu caso, um aparelho mais antigo, um iPhone 5S. Agora a Apple acabou de liberar o 11.0.2 e corrigiu muito esse problema de bateria que afetou diversas pessoas. Eu peço que você tente atualizar o seu aparelho para o 11.0.2 e veja se ele não ficou melhor. Luciana Cristina perguntou. Oi Marília, mas não é necessário ativar a função do dicionário? Luciana fez uma pergunta para uma dica que eu fiz, onde eu expliquei como é que você consegue ter o dicionário sem precisar de aplicativo de terceiro instalado no seu iPhone ou então no seu iPad. Inclusive, se você ainda não assistiu a essa dica, eu vou colocar também aqui nos comentários para que você possa assistir. E Luciana, te respondendo, você não precisa ativar essa funcionalidade do dicionário, porque por padrão ela já vem habilitada. Mas, se você quiser verificar qual é o dicionário que está habilitado no seu iPhone, você vai fazer o seguinte. Acesse os ajustes, geral, deslize lá para baixo até encontrar a opção de dicionário. Verifique qual é o dicionário que está habilitado. Se o da Apple está habilitado, português está habilitado, se você utiliza inglês também, fica a seu critério e assim você vai poder utilizar a funcionalidade de dicionário no seu iPhone. Amanda Lima perguntou, Qual a diferença entre o iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus? Amanda, eu vou colocar aqui uma dica que eu gravei falando do lançamento e eu acho que eu expliquei essa diferença entre esses aparelhos. Assista e depois me fale se ficou alguma dúvida. Karine fez o seguinte comentário. Excelente dica, só uma dúvida. Caso esteja com o alarme ativado, ele irá tocar ou não? Karine fez essa pergunta por causa de uma dica que eu gravei sobre o não perturbe, que é um modo silencioso, inteligente, que você tem no seu iPhone. E o que é que acontece? E essa dúvida é frequente. Se você ativar o não perturbe e tiver com o alarme ativado no seu iPhone para te despertar no outro dia, esse alarme vai tocar ou não? Sim, vai tocar, mesmo que você esteja com o não perturbe ativado. O não perturbe vai silenciar as ligações, as notificações, mas o seu alarme vai funcionar. Não se preocupe que você vai acordar. E a última pergunta para finalizar esse nosso primeiro vídeo de Marília Responde, teve a pergunta de Ademir. Bom dia, gostaria de algumas informações. Tenho o desejo de participar de um curso fechado, mas minha dúvida é saber como é feito esse curso, se tem hora determinada para início, dia pré-agendamento, etc. Eu trabalho de 9 às 18. Obrigada, Ademir. Ademir é o seguinte, a turma fechada do Entendendo iPhone acontece 3 vezes ao ano. Inclusive, a última turma desse ano vai acontecer agora, em novembro, e o curso não tem um horário para você assistir. Ele é totalmente online e você assiste no seu tempo. Se você quiser saber mais informações quando essa turma for ser iniciada, eu vou deixar também no link nos comentários para você cadastrar o seu e-mail, para fazer parte da lista de espera. E assim que essa turma for iniciada, você vai receber todas as informações. E assim, fechamos o primeiro Marília Responde. E se você gostou desse formato de vídeo, curta, como também coloque aqui nos comentários o que é que você quer que eu responda. Utilize a hashtag Marília Responde, que eu como também a minha equipe vamos avaliar. E quem sabe a sua pergunta não faz parte do próximo Marília Responde. Por hoje é só e até a próxima.